Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da Rosegal, que é uma loja da China, que é parceira aqui do canal, já tem acho que um ano e pouco, gente, então, né? Já faz bastante tempo que a gente tem parceria com eles, vale super a pena os produtos deles, tá? E nessa loja na China não vende só roupa feminina, vende roupa masculina, roupa infantil, cama, mesa e banho, sapatos, bolsas, acessórios. Gente, tem de tudo, vale a pena entrar no site para dar uma conferida, tá? Em tudo que tem lá. E assim, eu procuro sempre pegar coisas em promoção. Ah, detalhe, a loja é uma loja da China, então quando você compra, eu aconselho vocês a colocarem lá o valor em real, e também colocar a moeda em real, né? E também colocar a tradução para o português, assim fica mais fácil de vocês encontrarem as coisas. Chegou para mim em 35 dias, não paguei imposto de nada, só paguei aquela taxa do correio de 15 reais, que agora é uma taxa obrigatória, às vezes dá sorte de não pagar, e às vezes paga. Foi a primeira vez que eu paguei, então, paguei a taxa só de 15 reais do correio, mas valeu a pena porque olha tanto de coisa por 15 reais, né, gente? Então, chegou no prazo de 35 dias, eu não fui taxada. Esses 15 reais é uma taxa obrigatória agora, e tudo que você compra, você tem que pagar de fora. Às vezes, eu não sei o que acontece, que você não paga. Mas nesse pacote aqui eu tive que pagar, não sei se é pela quantidade de coisas, enfim. Então, agora eu vou mostrar produto por produto, e lembrando que tem fotinho lá no blog, no corpo, para vocês verem como que fica, tá? Tudo que chegou serviu, graças a Deus, né? Eu vou falar os tamanhos que eu comprei. Aqui no Brasil, eu estou usando, na parte da calça, com lycra, eu estou usando 38, sem lycra, 40. A parte de cima, não sei, gente, também por aí, que eu dei uma emagrecida, né? Então, na faixa, eu estou usando 40, de 38 a 40 aqui no Brasil. E tudo serviu para mim, eu vou mostrar para vocês então, e vou falar os tamanhos que eu escolhi, tá certo? Vou começar então, pela sabota. Gente, vem tudo super bem embaladinho, tá? Vem na caixa, e olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, vem lacrada a caixa. Eu que rasguei a caixa, vem nesses papéis aqui, olha, tudo bem acabadinho. Ó, vem aqueles sachezinhos, sabe, de umidade dentro de cada caixa. Tem respiração a caixa. Então, vem tudo super bem embalado, tá? Como eu acho que eu já perdi a caixa, eu vou até deixar ela ali. E a bota, gente, é assim, essa bota eu confesso para vocês, que ou vocês amam ou vocês odeiam. Quando chegou, a minha família inteira detestou a bota. Eu amei, o meu marido achou feia, minha irmã achou feia, minha cunhada achou feia, minha mãe achou feia, sabe? Tipo, e eu amei a bota, então é gosto. Se você não gostar desse modelo, tem inúmeros modelos, tudo que é gosto, tudo que é preço, tem de salto, sem salto. Eu amei essa bota, e gente, vocês não vão conseguir ver lá dentro, não dá para ver. Mas ela é de pelinho lá dentro, ela é toda de pelinho. E o meu número aqui no Brasil é 35, eu peguei o número 37, tá? Ela é toda infernizada, olha que bacana o salto dela, ele fica meio para fora quadrado. Gente, eu amei essa bota, ela tem elástico aqui, olha, ó, dessa forma assim, fica mais fácil de você calçar. E olha isso, toda invernizada. Gente, eu amei, ela tem esse detalhe aqui em nu, super confortável no pé, tá vendo? Ela fica um pé bem pequenininho, e eu escolhi na cor bordô, e eu amei, gente, sério. Eu amei, mas por isso que eu estou falando, gosto é gosto, né? Minha família toda detestou a bota, e eu amei, sério. Apaixonada, na minha botinha nova, gente, eu estava doida por uma bota assim. Eu não me recordo o preço de cada item, tá? Mas eu vou deixar todos os links das peças que eu escolhi aqui embaixo no bloco de informação. Se você clicar, direciona você direto para estar comprando. Lembrando que se vocês usarem este link aqui, vocês têm um desconto, tá? Lá no blog também, embaixo de cada foto, eu vou deixar o link. Então, o primeiro produto foi essa bota maravilhosa na cor vinho. Ai, eu amei, gente, de paixão. O próximo produto, olha, vem todas as peças separadas nesses saquinhos, e olha, elas têm esse... Eu uso esses saquinhos, tá? Bastante, ó. Elas têm esse lacre, é muito bacana esse saquinho. Todas com a marca, olha, vieram um em cada saquinho, uma peça em cada saquinho, então. E não é um saquinho fino, é um saquinho grosso, super bom para a gente guardar as coisas. Eu escolhi um cardigan, olha. Aqui vocês não vão conseguir ver direito, mas lá no blog tem fotinho no corpo, vocês conseguem ver bem como ele fica. Eu escolhi no tamanho M. Este daqui, eu acho que podia ter sido o P, que eu achei que ele ficou um pouco grande para mim. Mas tá valendo, gente, dá para usar tranquilo. Então, ele é uma malha, uma malha fria. Olha, deixa eu mostrar aqui a malha para vocês, tá vendo? É uma malha, ele é bem gostoso. Aí, ele é assim, olha, metade amarelinho, aqui é listrado, aqui ele é listrado, branco e amarelo. E ele tem um bico aqui na frente, ó. Fica lindo no corpo aqui, como eu disse, vocês não vão conseguir ver, olha. Tá? Então, este daqui eu peguei no tamanho M, mas podia ter sido, este podia ter sido o P, tranquilo, gente. Tá? Ele é maravilhoso, amei também. A próxima peça também, olha, vem nesses saquinhos, todas vieram, tá, gente? Super bem embaladinhas as coisas. Gente, essa blusa aqui, eu não recordo o preço, mas foi barato, acho que foi tipo 4 dólares, 3 dólares. Eu achei que ia vir uma malinha meio fininha, sabe, pelo valor. Mas não, gente, essa blusa ficou maravilhosa. Deixa eu tentar mostrar. É uma malha, mas é tamanho M também, tá, gente? Ó, tamanho M. Gente, é uma malha, é tipo uma malha canelada, mas é uma malha canelada grossa. E ela tem um leve brilhinho, ela é linda essa malha, eu amei. Tá? Eu amei essa malha, super linda. E essa blusa ficou maravilhosa. Essa daqui, a M, deu certinho. Ela estica, tá? Ela tem esse detalhe aqui na frente de babada, esse amarrado. Ela é linda, gente. Maravilhosa essa blusa. E tem outras cores dela, se eu não me engano, tá? A próxima e última peça é uma calça jeans. Não tem like essa calça jeans, tá? Ela é toda rasgada. Ela ficou certinha pra mim. Ficou larguinha, mas o modelo dela é boyfriend, então ele é um pouco mais larguinha. Ó, ela é toda destroyed aqui na frente. Atrás não. Até que é só no bolsinho, tá vendo? Ó, mas aqui na frente ela é toda destroyed. Gente, que jeans maravilhoso que é esse? Ele não tem elastano. É um jeans bem grosso. Tá vendo? E eu peguei no tamanho L, que é o tamanho G. Ó. Tá? Ela também tava na promoção. Eu sempre procuro pegar peças que estão na promoção, assim, né? Rende mais, né, gente? E olha que graça essa calça jeans. Lá no blog... Deixa eu virar aqui, ó. Lá no blog dá pra vocês verem como que ela fica no corpo. Eu amei. Ela ficou bem larguinha, assim, na cintura, sabe? Sem incomodar do jeito que eu gosto, do jeito que eu queria. Tá? Eu acho que a M também daria. Só que a M ia ficar mais justinha no corpo. Mas daria a M, tá? Eu peguei a G, mas a M com certeza daria. Mas iria ficar mais justa. Essa daqui ficou mais soltinha. Então, foram essas peças que eu escolhi lá na Rosegal. Então, tá aqui as peças que eu escolhi. Eu amei todas as peças. Tudo serviu. Vou usar, com certeza. Eu uso bastante as roupas que eu recebo de lá. São roupas de qualidade. Como vocês podem ver aqui, né? No vídeo dá pra vocês verem bem a qualidade dos tecidos, tá certo? Sapato, então, nem se fala. É imbatível a qualidade deles. E, gente... Como eu disse. Eu sei que vai ter muita gente que vai julgar a minha botinha. Mas eu amei a minha botinha. Eu amei. E ela é muito confortável. Você fica pisando em pelinho dentro dela. Que não dá pra vocês verem por dentro. Mas ela é super confortável. E eu amei, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham. É só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo vídeo.